Música Nossa menina, você briga o que aconteceu lá com a mãe do menino do primeiro? É coisa terrível, não, ainda tô... Oi! Tô assim com o olhinho pra nós! Nossa, de fubá! A gente traz coisa boa, com desculpadão... Gente, vamos aproveitar que eu já tô em pé, é o seguinte, gente, antes da gente fazer o nosso brinde, vamos fazer o nosso amigo secreto? Vamos! Lembrando que nosso presentinho era de no mínimo 20, no máximo 50, tá bom? É, o mínimo que pra nós já é o máximo, né? Que ganha um pouco, então o mínimo pra nós já devia... Que a gente... Posso começar? Já tô aqui? Pode! Então tá, vamos lá! Minha amiga secreta, assim, é uma fofíssima! Nossa, é uma pro muito prestativa, muito inteligente, faz tudo que eu peço pra ela, Amo esses alunos, olha, ama como se fosse os filhos dela! Ai, eu acho que não é dessa escola, não! Não é brincadeira, é, Marlí? Não, 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 amo como se fossem meus, mas a diferença é que meus filhos eu posso bater, né? Nossa, por quê? Não, não é você! Eu já tô! A minha amiga segreta é a Sandrinha. Sandra, Sandra, sua caneca. Vai vir caneca, caneca. Certeza que vai vir caneca. Porque a gente sempre sai caneca. Olha lá, vamos ver. E eu ganhei. Refil de cola. Nossa. Aposto que nem pegou da escola. A certeza da escola. Nem ganhou, só embrulhou. E eu vim de verde. Porque dizem que verde atrai dinheiro. Ai, devia ter vindo de Hulk. Então, né? Porque professora, hoje eu tô. E a professora que eu tirei, esse ano pegou a turma com o pior aluno da escola. O Henrique Pietro. Sibeli, Sibeli. Caneca, agora sai caneca. Sempre sai caneca, amiga. Gente, é uma pistola de cola. Olha, sem fio. Olha, deu uma pistola sem fio e ganhou refio. Ai, que judiação. Isso que é ruim no amigo que você quer. Que você dá um presente bom, menino? Vem cá. Então, gente, eu vim de vermelho. Porque estou procurando um novo amor. Ah, é? Olha, professor Robertson. Ah, é? 50 tons de pedagogia. Olha lá a cara dele. Brincadeira. A parte, a pessoa que eu tirei, ela é muito prestativa. Ela é uma mãezona pra gente. E às vezes pega um pouco no nosso pé. Diretora. Ah, diretora. Diretora. Ah, vamos ver. Que saco eu tirei, gente. A caneca dos é caneca. A diretor tem que dar presente. Ah! Gente. Essa, pensa em alguém que estava precisando. Ai, gostei. Não, não é? Está ótima. Está que pesa, né? Agora saiu. Vou continuar, então. Então, vamos lá. Pessoa que eu tirei, eu amo ela de paixão. Queria poder dar uma caixa de rivotril pra ela. Que eu sei que ela ia usar muito. Ou então, uma testada em branco. Só pra ela escrever a data, sabe? Imagina. Escreveu de conjuntivite. Ah, não sei o quê. Essa pessoa, eu amo ela de paixão. Inclusive, ela já até flertou com o pai de aluno. Ah, vocês não sabiam? Desculpa. Desculpa. Achei que o pessoal soubesse, Cláudia. Obrigada, Cláudia! 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 Adoro aqui, ó. Obrigada, amiga! Bota o que deu, que é o que eu ganhei. Gente. Uma garrafa! Tá boa! Tá boa! Tá boa! Tá boa! Ó, melhor presente esse. Tô, obrigada. Então, agora é eu que vou finalizar. Bom, eu quero deixar bem claro que eu não flertei com o pai de aluno nenhum, viu, gente? É, se bem que o pai do Pietro dá um caldo, né? Mas não é o caso. Mas a mulher dele é horrível, né? Bom, vamos lá. Bom, a pessoa que eu tirei é uma professora. Ela é doida. Doida. Ah, então pode ser qualquer uma aqui, ó, pode ser qualquer uma aqui, doida, pode ser. Tá, mas ela é doida, mas ela tem um coração enorme, é uma querida, sempre foi minha amiga, uma das pessoas que eu mais considero aqui dentro, e... É você! Aaaaah! E aí Ai certeza vou adorar E aí É uma caneca Isso É uma caneca Isso Eu tô emocionada E aí Caneca Caneca Olha aqui ó Nossa mas esse não era o presente da diretora A gente trocou ela ficou com a minha caneca Mas ela aceitou assim De boa Ano que vem vou ter que dar aula pro Henrique Pietro Ah